Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, eu vou gravar um vídeo que eu tô me sentindo quase que incomodado de estar gravando, vou ser bem sincero com vocês. E aí vocês vão falar pra mim, ai cara, você tá incomodado, por que que tá gravando? É por causa da quantidade absurda que eu tô lendo. Recentemente eu fiz a cobertura do evento do Playstation Showcase, recentemente eu falei a respeito do Spider-Man, e a quantidade de bosta que está sendo dita é incrível. Parece que algumas pessoas têm o dom e o prazer de falar bosta na internet. Seja para agradar a um consenso que está sendo dito por algumas pessoas, ou seja, é claro, para tentar lacrar, né? Tanto que a gente tem conversado, eu e outros criadores de conteúdo, que o é só uma DLC é o novo lacração. Antes você falava que os games estavam lacrando em tudo, e agora vocês dizem que é tudo DLC. Mas realmente o que mais impressiona é a quantidade de gente velha, a quantidade de gente barbada, falando besteira, e com um nível intelectual que remete a uma criança de 10 anos. Mas vamos falar a respeito disso, caso tu queira saber já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então, meus amigos, é exatamente isso, né? Spider-Man é alvo de polêmicas infinitas, e parece que vai continuar assim durante um tempo. Porque muitas pessoas estão aí revoltadas, dizendo que o game é só uma DLC, que o game tá muito feio, que o game não inovou em nada, que o game não trouxe nenhuma novidade, que os gráficos são a mesma coisa, que ele está mais feio que o Spider-Man 1. É uma quantidade de coisas que eu fico em choque do tanto de coisa que está sendo dita, e que não é percebido por todo mundo. E quando você não concorda com isso, você é chamado de fanboy, você é chamado de passa-pano. É uma bizarrice, né? Porque, caras, eu tô jogando agora, né, novamente, acho que é a terceira ou quarta vez que eu jogo, o Spider-Man 1, o original, né, agora no PS5. Eu já tinha jogado uma vez no PS5, assim quando o PS5 foi lançado. E, caras, o game é maravilhoso. Mas, quando você pega a quantidade de features que foram mostradas já nesse primeiro trailer do Spider-Man 2, né, você vê que, poxa, pelo amor de Deus, como que é a DLC? Dois HUDs, planar, a mudança de um personagem pro outro a todo momento, tudo isso daí é tão inovador e a galera não tá entendendo o quão inovador é. É muito inovador. A transição de personagens, cara, isso daí é automática. Vocês podem falar o que vocês quiserem, não é algo fácil de fazer e não é algo que seria permitido de fazer na geração passada. Ah, mas então tirava a transição de personagens? Beleza, então mata o jogo. Como assim? A versão de PS5, tu joga com dois personagens. A versão de PS4, você joga com um personagem? Basicamente, tá falando de um jogo diferente, não existe isso. Só que o mais impressionante, como eu disse, é a idade das pessoas com uma argumentação pífia, falando uma cambada de besteira. Ai, é no cut, é no bot, é no bug, é no... Ai, gráfico de PS3, gráfico de PS3, gráfico de PS2, gráfico de PS2. Vocês tão ficando malucos. E a idade, como eu disse, um monte de maluco barbado da minha idade pra cima, de 30, 35, 40, 50 anos de idade. Falando como se fosse uma criança, cara. A gente sempre zoou, né? A gente, eu nem usei tanto esse termo, mas na comunidade é muito utilizado, né? O Enzo. O Enzo é o cara do Free Fire. O Enzo é o cara do Fortnite. Vai jogar Free Fire, Enzo. Vai jogar o joguinho de cartinha, Enzo. Não jogue nossos jogos que você não sabe da opinião, Enzo. A gente sempre zoou o Enzo, né? Agora a gente tem que zoar também o seu Aristides. Essa cambada de criador de conteúdo velho, cagando pela boca para tentar parecer cool, bacana, uou. Eu sou muito... Como eu sou revoltado, né, galera? Como eu sou anarquista. Eu xingo, eu mando o dedo no meio. Eu falo pra galera hatear. Eu falo que é gráfico de PS3. Eu reclamo do Spider... Mano, eu vi um maluco falando que o Spider-Man do Peter, ele tava muito feio. O Peter tá muito feio, papapá. Aí ele falou que tava com algumas listras, que ele conseguia ver listras no traje. E que isso daí, basicamente, era que não tava otimizado. Porque ele conseguia ver a fibra do traje. Tava mal feito, tava mal feito. E, velho, aquilo ali era o simbionte, meu irmão. O cara mostra assim, fala como tá feio, olha aqui. Tudo desigual, tá tudo opaco, tá tudo isso. Eu nem lembro o termo que o cara utilizou. E aí ele tá reclamando do simbionte, aquele que mexe, que tu consegue ver mexendo no pescoço do Peter. Ele achou que aquilo ali era um bug de gameplay. O seu Aristides tem que parar, cara. Os seus Aristides, né? Porque são vários. Isso tá bizarro. Isso tá bizarro. Velho, vocês têm que passar a entender uma coisa. E muito me impressiona o youtuber ser tão, mas tão desonesto intelectualmente falando disso. Se você posta uma gameplay no seu canal, ela não tem nem ferrando a mesma qualidade do que você tem no seu computador. Vamos dizer. Eu fui lá, usei uma placa de captura parruda. Usei um sistema pra gravação ali muito legal. Meu console é 4K, tudo show. Beleza, gravei. Tá lindo no meu PC. No momento em que eu for para o Vegas, ou editar, ou então para o Adobe, para o Premiere, e depois mandar para o YouTube. Existe uma perda de qualidade de imagem incrível. Gigantesca. Tanto que muitas pessoas falam, às vezes, né? Nossa, pelo amor de Deus. O jogo tá muito mais bonito que na minha casa. O jogo tá rodando. Isso aí é verdade. Isso é verdade. Aí o cara tá comparando o gameplay tirado do seu console, do sua televisão, com uma gameplay de um jogo que ainda nem foi lançado. Provavelmente ainda terá melhoras. Vai ser lançado só esse ano. Beleza. E ele ainda está falando, justamente, uma pá de baboseira como rodaria no PS4. É só uma DLC. Mesmo exemplo que eu dei ontem. Caras, todos os jogos, todos os jogos que a gente conheceu, então, na nossa infância, até o dia de hoje, praticamente, que tem sequência, eles são só DLCs. Eles são só DLCs. Eu falei aqui. Eu falei aqui. Exemplo. Dark Souls é tudo DLC. Dark Souls é tudo DLC. Resident Evil é tudo DLC. Até o Cold Verônica. Até o Cold Verônica é tudo DLC. Os Mortal Kombat eram todos DLCs. Todos DLCs daqueles primeiros. Eram todos DLCs. Os primeiros Marios eram todos DLCs. Pokémon é tudo DLC da DLC da DLC. Entendeu? Forza é tudo DLC. Gears é tudo DLC. Kod é tudo DLC. Assassins é tudo DLC. Entende? Vocês são todos idiotas com essa argumentação de que é só DLC. Aí vocês falam depois. Ai, o cara está chamando de burro. Quem não gostou. Não. O cara que não tiver gostado, ele tem todo o direito de não gostar. Tudo certo. Não tem problema. O cara que não gostou. Eu não gostei. Pronto. Acabou, cara. Esperava mais. Não achei tão legal. Achei que seria uma cidade diferente. Achei que o Miles teria poderes diferentes. Esperava, sei lá, tal personagem. Então eu não gostei. Esse cara que dá argumentos. Que fala. Beleza. O cara que vem pra mim e fala. É só uma DLC. Gráfico de PS3. Gráfico de PS2. O cara que pega e fala que está tendo queda de FPS. Porque assistiu na live do Flow Games. E a live do Flow Games estava tendo queda de FPS. Tanto que eu até falei isso no meu outro vídeo, né? Que o David Jones e o Ashu Kross estavam reclamando lá. Ó, está dropando FPS. E isso daí era porque a transmissão que ele estava assistindo estava dropando FPS. Porque nas outras não estava dropando FPS, tá ligado? Então, pra esses caras, eu só tenho uma coisa a dizer. Caras, vocês são burros. O cara que dá argumentos. Que fala que não gostou. Que ele nem está falando que o jogo é horrível. É porque ele não gostou e pronto. Ok, esse cara eu entendo. Tu está de parabéns. Segue sua vida. Vai jogar outro jogo. Tá ligado? Agora o cara que começa com PS3, PS2, DLC. Esse cara, ele é retardado. Ele é burro e ponto final. Não tem muito argumento pra isso. Do mesmo jeito que ele não tem argumento pra falar que ele não gostou do jogo. Aí ele começa com essas baboseiras, né, seu Ananias? Tu começa com essas baboseiras de mostrar dedo, de gritar, de fazer isso. E ainda mais ficar, é DLC, é isso. Esse cara, pra mim, ele é isso. Ele é burro. E pronto. Só que lembre disso uma coisa. Se vocês ficam assistindo gente burra, vocês vão ficar burros, tá? Essa é a realidade. Vocês vão ficar burros. Então, é isso que eu tenho pra falar, cara. Porque, de verdade, é gráfico de PS3 pra mim. Velho, vocês esqueceram o que era o PS3, velho. Eu acho que vocês não devem ter PS3 em casa mais. Vai jogar o Spider-Man que tem de PS3. Vai. Vai lá jogar. Joga o Spider-Man de PS3 e me conta se é parecido com isso. Tem Spider-Man de PS3, meu amigão? Pode ir lá. É realmente uma bizarrice enorme. A cada santo dia que passa, parece que mais bosta é dita na internet. Essa é a grande verdade, né? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôr o seu like e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falando do alguém, aquele abraço e foi!